telespectadora, telespectador, aproveitando o momentinho do recesso do carnaval para gravar alguns vídeos. O primeiro é sobre o tema 709, recém-julgado pelo STF, na sexta-feira, dia 12. Na verdade, julgado não, para ser preciso, teve o voto do ministro Dias Toffoli. E eu vou pedir a você, eu vou falar três coisas nesse vídeo. Primeiro, sobre o que foi o voto dele, segundo, os próximos passos, e terceiro, eu vou explorar um caso específico de estatais que determinaram que seus empregados permanecessem na atividade de risco mesmo após aposentados pela especial. Bom, antes de prosseguir, eu quero te pedir, agradecer a você que está inscrito no nosso canal, perguntar a você que está inscrito, se você ativou o lembrete, o sininho, porque aí sempre que tiver uma novidade, você é avisado. A você que não é inscrito, fazer o convite, para que você se inscreva e ative o sininho também, para ser informado. A todos que estão vendo esse vídeo, que curtam para nos dar visibilidade e compartilhem com as pessoas que você acha que teriam interesse pelo assunto. Bom, o voto do ministro Dias Toffoli foi publicado e, segundo notícias no final desse vídeo, eu dou mais detalhes sobre isso, a previsão é que até o dia 23 de fevereiro, toda a deliberação, todos os votos sejam colhidos, e, consequentemente, se tem uma posição definitiva. Então, o que temos agora não é um julgamento, é um voto publicado, e esse voto publicado, ele ainda admite outros votos. O voto do relator, certamente, é um voto forte, tem a força por ser da pessoa que estudou, que se concentrou com mais tempo naquela polêmica, naquela contenda. Mas os outros votos ainda serão postos. E o que é que diz esse voto do ministro Dias Toffoli, o ministro relator? Ele diz o seguinte, primeiro, tinha uma dúvida, tinha uma contradição na redação, ele reconheceu e disse assim, olha, o benefício cessará, cessará. Então, se o benefício cessará, isso quer dizer que o segurado não vai ter a aposentadoria cancelada. O que vai acontecer é que o pagamento vai parar. Mas a pessoa não vai perder o direito àquela aposentadoria. Bom, o outro comentário é sobre a chamada modulação dos efeitos. Ele simplesmente diz o seguinte, quem tem transe julgado definindo que a pessoa deve permanecer na atividade na área de risco, vai ter direito a permanecer na área de risco. Óbvio. E aí, o meu entendimento é que quem não tem, não permanecerá, não poderá permanecer na área de risco sem ter o benefício cessado, sem ter o pagamento do benefício cessado. Repetindo, a pessoa não perde benefício. Bom, quem é que pode ter o benefício com o trânsito em julgado? Meus queridos, até faço um convite aqui, esse vídeo é direcionado a advogados, assegurados e também aos meus estudiantes. Mas eu faço um apelo que, se você tem informação diferente, coloca aqui nos comentários. Mas, do apanhado que eu tenho, exclusivamente o TRF 4, é que vai ter decisões contando a análise de julgado, dando o direito à pessoa permanecer na atividade de risco após a aposentadoria especial. Por quê? Porque, por exemplo, o TRF 5, que é o que eu mais atuo, a posição dele, ou ele não julgava essa questão, ou, outras vezes, quando ele era estado, ou quando ele achava que tinha que julgar, ele mandava-se afastar da área de risco. Então, eu não vislumbro que essa decisão afete outros tribunais, além do TRF 4, no que tange ao direito à permanência na atividade de risco. Bom, dito isto, esclarecendo essas coisas, eu queria explorar um caso muito peculiar. Eu recebi informações, inclusive documentos de algumas estatais, que determinaram que seus empregados, determinaram explicitamente, por norma interna, que os seus empregados, que não tivessem uma decisão, mandando-os se afastarem da atividade de risco, que eles permanecessem. Certo? E aí, essas empresas diziam, olha, o empregado, adota-se o procedimento aqui, que o empregado, que se aposentar pela especial, permanece na atividade de área de risco, exceto se ele tiver uma sentença que diga que é para ele se afastar. O motivo é óbvio, porque se essas empresas afastassem todos, elas iam parar. E como são estatais, prestam um serviço público, tem um interesse coletivo aí. E aí, recentemente, eu encontrei casos em que as estatais, sim, e as estatais diziam assim, vamos comunicar o fato ao INSS. Como quem diz assim, olha, vocês são meus empregados, vocês ficam e eu vou informar ao INSS que eu estou mandando vocês ficarem. E, bom, isso para mim é uma postura sensata, tá? É uma postura sensata. Eu acho que o empregado não poderia desobedecer, evidentemente. E a empresa tem um motivo. Se há um interesse público, então, nada mais é apropriado. Quem estuda direito administrativo conhece o princípio da primazia do interesse público sobre o privado. Não só direito administrativo. Direito constitucional também. Constitucional administrativo. Então, o interesse público operou, operou nessa situação. Operou em que sentido? Não podemos interromper serviços à população. Se demitimos esses empregados e contratamos outros, o conhecimento desses empregados vai embora. E mesmo que eu coloque outras pessoas para o lugar, eu não vou ter o nível de eficiência, eu vou precisar aí, talvez, de 5, 10, 20 anos para eu poder ter o nível de eficiência. Então, mantenho. E vou procurar o INSS para fazer o planejamento, o plano de ajustamento, o que for. Sensata. Para mim, é uma postura sensata. É uma postura correta. É uma postura que se defende no campo jurídico. As estatais, eu entendo que fizeram isso, eu entendo que estão corretas. Infelizmente, para a surpresa de muita gente, nós detectamos casos em que estatais depois mandaram correspondência para seus empregados dizendo, ei, você está sabendo que você está na área de risco e que você pode perder o benefício porque você está na área de risco, né? Cuidado, viu? Ora, não faz sentido nenhum esse tipo de comunicação. Rir para não chorar. Não faz sentido nenhum esse tipo de comunicação porque se a empresa determinou, e, repito, determinou, bem determinado, na minha opinião, porque havia um interesse público de prestar serviços à população, então, ela chama para si a responsabilidade. E se ela ainda disse que a pessoa ia continuar e que ia resolver com o INSS, ela agora não pode fingir, né? Fingir que nada aconteceu, fazer cara de... Aquela música, tipo, fazer papel de louca, né? E fingir que nada aconteceu. Não, existe uma responsabilidade da empresa. E se o securado for penalizado, a empresa terá que ser responsabilizada por isso. Então, aí você tem dois interesses públicos. O interesse público de manter o serviço bem funcionando e o interesse público de não pagar indenização àquele empregado que for prejudicado, se isso acontecer, que eu espero que não aconteça, a bola está com as empresas para que a questão seja resolvida. Bom, de qualquer forma, esperemos a conclusão dos embargos declaratórios. Eu vou recomendar para você, eu vou colocar aqui no nosso canal, nos comentários, uma postagem que Laura Coelho fez no site Previdenciarista. Eu vou colocar aqui embaixo, eu vou colocar duas coisas, na verdade, para ser exato. Eu vou colocar a opinião dela e depois eu vou colocar o link que o próprio Previdenciarista colocou, um site muito interessante, colocou sobre, com a íntegra do voto do ministro Dias Toffoli. Tá bom? Espero ter explicado. Se não te expliquei, se tem alguma dúvida ainda, coloca nos comentários, que aí eu gravo o próximo vídeo para dar todas as informações. Tá bom? Até a próxima.